FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando História, neste caso o número 35. E desta vez temos novamente um convidado especial connosco para nos transportar até ao século XX português, mais em concreto para o Estado Novo, não é assim Paulo? Sim, é verdade. Temos connosco o Luís Trindade, a quem desde já agradecemos a presença no podcast. O Luís é doutorado em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa e a tese foi até publicada em 2008 pela Imprensa de Ciências Sociais, intitulada O Estranho Caso do Nacionalismo Português, o Salazarismo entre a Literatura e a Política. E por isso se percebe, claro, que o Luís tem vindo a desenvolver investigação na área da História Cultural Portuguesa no século XX e é precisamente sobre isso que nos vem falar hoje. É atualmente professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e de entre as suas múltiplas publicações destacamos o seu novo livro, publicado no mês passado, de março de 2022, pela Tinta da China, intitulado Silêncio Aflito, a sociedade portuguesa através da música popular dos anos 40 aos anos 70. Portanto, Luís, bem-vindo ao Falando de História e, portanto, vamos já começar com uma pergunta um bocadinho simples, mas também complexa. Como é que surge o nacionalismo português no século XX? Isto é, que características de nacionalismo é que destacarias e que impacto é que achas que tiveram no plano da cultura deste período? Olá, Paulo. Olá, Roger. Muito brevemente só também para vos agradecer este amável convite e muitos parabéns pelo vosso podcast. Para perceber ou para conseguirmos situar o nascimento do nacionalismo português era preciso definir exatamente o que é que é o nacionalismo, não é? E o século XIX é atravessado um pouco pelo debate sobre patriotismo, nacionalismo, enfim, portanto, a resposta que eu vou dar é uma resposta sempre parcelar, não é? Não cobre necessariamente todas as manifestações de patriotismo e nacionalismo que se foram desenvolvendo ao longo do século XIX. Eu situei o nacionalismo que estudei na década de 90 do século XIX e situei-o aí porque me pareceu que começaram a surgir algumas manifestações de reação a uma certa modernidade, a uma certa modernização e essas reações foram-se manifestando na literatura, no teatro, na música e marcaram, julgo eu, situando a coisa aí, marcaram uma certa narrativa que depois se vai desenvolver ao longo do século XX e o meu trabalho, no fundo, foi tentar situar aí o início de algo que eu depois julgo poder identificar no próprio salazarismo. Ou seja, todo esse trabalho que depois deu o livro O Estranho Caso do Nacionalismo Português foi uma tentativa de ir buscar as raízes, a linhagem ideológica do salazarismo enquanto narrativa nacionalista do século XX em Portugal e eu julgo situá-lo aí na década de 90 do século XIX muito simbolicamente num livro de um autor hoje obscuro chamado Alberto de Oliveira e que publica aí um livro chamado Palavras Loucas que vai marcar um bocadinho o tom daquilo que vai ser a retórica e o conteúdo do nacionalismo português nas suas linhas fundamentais que depois vai ser ampliado se quiserem pelo próprio Estado Novo e pelo salazarismo. Bom, então, neste sentido, Luís, em que medida é que a visão conservadora do Estado Novo influenciou esta mesma cultura? Se me é permitido ainda falar um pouco sobre o trabalho, não é? E, portanto, sobre a minha própria investigação que deu nesse livro e depois tem tido as manifestações, outras realizações um dos objetivos era tentar inverter um bocadinho a relação entre a política e a cultura, ou a literatura. Ou seja, entre sobre menos perceber o que é que o Estado Novo fez ao nacionalismo do que o que o nacionalismo fez ao Estado Novo. Já agora, só uma pequena nota metodológica, aquilo que eu fiz foi ler intelectuais e escritores que eram muito populares ou muito influentes, que ocupavam cargos públicos de grande visibilidade nas primeiras décadas do século XX, desde os anos 90 até aos anos 30. E julgo ter identificado aí, progressivamente, mas sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, uma grande hegemonização desta narrativa nacionalista de que eu vos falava. E, portanto, se me permitir levar o argumento ao limite, quase não precisa dizer que o Estado Novo foi o produto desta hegemonização do salazarismo do que um produtor desta hegemonização do salazarismo. Claro que depois o Estado Novo vai criar uma máquina de propaganda que recria muito esta ideia. Mas nos seus traços fundamentais, e os traços fundamentais são uma determinada leitura da história muito dependente do catolicismo e uma certa ideia do país e do seu povo, enquanto um país eminememente rural e um povo essencialmente camponês, esses traços fundamentais foram sendo criados e depois vão eles próprios formar a ideologia do Estado Novo. Por exemplo, deixa-me dizer-te que o próprio Salazar é, na geração, muito próximo de muitos dizeres céntricos e intelectuais. Portanto, mais do que propriamente estarmos a estabelecer causas e consequências, no fundo, todas estas coisas estão a evoluir em paralelo. Falando sobre estas questões, então, até que ponto é que podemos exatamente falar sobre uma política cultural própria do Estado Novo? O Estado Novo tem uma intensa política cultural, é verdade. Não deixa a cultura em segundo plano. Faz uma coisa inteligente. Quando é criado a SPN, se criar propaganda nacional, e se desenvolve a política de espírito, o António Oliveira Salazar, podia perfeitamente ter ido buscar um desses intelectuais que vinha desde o final do século IX, ao longo das primeiras décadas do século XX, desenvolvendo uma cultura, esta cultura que é muito conservadora, muito tradicionalista. Mantendo esse conteúdo, porém, vai buscar um jovem intelectual, modernista. O António Ferro, que se tinha notabilizado nos anos 20 como, assim, uma espécie de jornalista rebelde, e que ele próprio se faz rodear de várias gente da sua idade, o João Mial, o Leitão de Barros. O que se dá aqui, julgo eu, é de uma tremenda eficácia ideológica, que é, eles vão incorporar essas ideias tradicionalistas, essas narrativas conservadoras. Portugal, um país essencialmente católico. A história de Portugal como uma história que, desde a reconquista aos descobrimentos, e estas palavras são duas palavras carregadíssimas de ideologia, desde a reconquista aos descobrimentos, como uma história de evangelização do mundo pela fé católica, isto por um lado. E, por outro lado, Portugal como uma espécie de oásis de moralidade e de uma espécie de ecologia social, um país que tinha conseguido manter as suas formas de vida tradicionais e, assim, tinha escapado às grandes risos da modernidade. Esta narrativa, que dificilmente podia ser mais conservadora, de repente é transformada em filme, de repente é transformada em cartaz modernista, de repente é transformada em arquitetura moderna. E isto é, penso eu, mais do que um microcosmos do que são todos os regimes fascistas, não é? Uma grande fusão de conservadorismo e modernidade. É um aspecto mesmo decisivo do Estado Novo, acho que foi. Bom, neste caso, e como acabaste de falar, temos a figura icónica do António Ferro, mas, neste caso, e até, lá está, até é das figuras mais popularizadas dentro daquilo que nós conhecemos da cultura do Estado Novo, não é? Do que estas imagens construídas do Estado Novo. Mas, e como também indicaste alguns outros nomes, há vida para além do Ferro, não é? O período dele até é bastante efémero dentro do que é a história do Estado Novo. Portanto, neste caso, como é que tu lês esta política cultural desde, enfim, não vou dizer desde a ditadura militar, mas, propriamente, desde 1933 até 74, como é que esta política evolui? Portanto, depois de António Ferro, temos outra personalidade assim forte que marca, como é que podemos ver este longo período, que lá está, é uma das ditaduras mais longas da Europa, como bem sabemos. Essa pergunta tem que ser uma pergunta cada vez mais levada em consideração quando estuda o Estado Novo. Muitas vezes não faz sentido perguntarmos o que é que é a cultura do Estado Novo, o que é que é a economia do Estado Novo, o que é que são as políticas já ao ver do Estado Novo, quando em 35 seguramente eram uma coisa, em 65 já são outra coisa completamente diferente. Claro, claro. O Estado Novo, independentemente da força da sua máquina propagandística, da sua máquina cultural, teve sempre de estabelecer um compromisso com as circulações culturais. Vou dar um exemplo específico para tentar ilustrar isto. O Estado Novo cria uma rádio, cria a Emissora Nacional, logo em meados dos anos 30. Vamos considerar esta rádio como parte desta arquitetura cultural. Um colega nosso, Manuel de Nis Silva, tem um artigo muito interessante sobre a programação da Emissora Nacional, que cita uma ordem interna, que dizia não aborrecer, nunca aborrecer. Ou seja, ideologicamente o Estado Novo poria música folclórica e música telefónica e música nacionalista. Havia, no entanto, outras seções de rádio que as pessoas prefeririam se a Emissora Nacional só passasse a esse tipo de música. O Estado Novo não podia estar a construir uma máquina tão dispendiosa como a Emissora Nacional, bem como, mais tarde, a RTP, a Rádio e a Televisão Portuguesa, no final dos anos 50, se não fosse para penetrar na sociedade e conseguir ter algum público. E, portanto, nestas programações, como em todas as outras manifestações culturais do Estado Novo, houve esta negociação entre, por um lado, aquilo que eles consideravam ser a missão cultural, ou seja, divulgar a história, a tradição e a narrativa nacionalista, e, por outro lado, algumas preferências que eles sabiam que o público tinha. E isso fez com que, eu diria, para acabar de responder à tua pergunta, que, a caminho do final do próprio Estado Novo, as circulações de canções, de cinema, de programas de televisão, a chamar indústria cultural está tão desenvolvida que, no final dos anos 60, eu tenho muita dificuldade de identificar o que quer que seja a que possamos chamar uma cultura do Estado Novo. E, já que estamos a falar sobre as discussões culturais, não é? Há sempre, pelo menos, quando eu penso nos meus pais ou mesmo nos meus avós, há sempre um pouco aquela ideia do futebol, Fátima, Fado, essa ligação ao Estado Novo. E, portanto, efetivamente, que importância é que estes três elementos tinham no que era a política cultural ao longo destas longas décadas? A tua pergunta permite-me, desde logo, falar sobre outra coisa que é absolutamente fundamental para possuir a cultura do Estado Novo. É que uma coisa é a cultura do Estado Novo, a cultura do serrazismo. Outra coisa é a cultura no Estado Novo. Ou seja, a cultura em Portugal, nos anos 30, 40, 50 e 60 do século XX. Os três Fs, o Fato, Futebol e Fátima, não são três elementos nos quais o próprio Estado Novo se revisse. É um epítodo criado pela oposição que acusa a cultura do Estado Novo de ser Fato, Futebol e Fátima. E, ainda hoje, muitas vezes, se reduz a cultura do Estado Novo a isso e a cultura oficial. É isso. São três coisas diferentes, penso eu. E, claro, que o Estado Novo se apropriou de todas, não é? Um pouco à luz daquilo que estávamos a dizer à bocado. Ou seja, dentro dos compromissos que era necessário fazer. Eu diria assim, se calhar, daqui a um dia ou dois, não corresponderia exatamente da mesma maneira. Mas, assim, de repente, diria que a adesão a Fátima é absolutamente total, não é? Portanto, a religiosidade é uma pedra fulcral, basilar, de todo o edifício mental do salazarismo. As formas de entretenimento, como ao Fado e como ao futebol, não eram necessariamente o agrado dos intelectuais salazaristas mais nacionalistas. Porque, por um lado, olhavam para o futebol como uma manifestação desportiva que era necessária, mas a espetacularidade do futebol, a comercialização do futebol, e se foi estudar pelo Raul Comar, não lhes era muito agradável. O Fado, por outro lado, se me permites, Paulo, só dizer uma coisa, especificar um bocadinho melhor o Fado, o Fado talvez seja um dos dois melhores exemplos que eu conheço para aquela negociação cultural que estávamos a falar há bocado. O outro seria a revista portuguesa. Aquela comédia teatral, ainda perdura até aos dias dois. E que ainda perdura, enfim, vista em antecrise, penso eu, mas a popularidade, por exemplo, da forma como algumas destas comédias e os seus autores ficaram registados, ou seja, nos filmes de comédia portuguesa dos anos 70 e 40, são filmes ainda que são muito familiares a muitos setores da sociedade portuguesa, não é? Parece que todos nós hoje vivemos o Pai Tirano, o Pátio das Cantigas, o Costa do Castelo, etc. Estes dois exemplos penso que são muito interessantes como ilustrações daquilo que estávamos a dizer. À partida, formas como a revista portuguesa ou o Fado não eram do agrado do programa nacionalista. Eram formas dissolventes, como provavelmente muitos diriam numa palavra utilizada na altura. Tanto uma como a outra já vinham desde o século XIX, tinham normalmente hábitos de transgressão política, tinham uma moral muito questionável para o forte moralismo do próprio Estado Novo. Ou seja, eram duas formas muito transgressivas em termos sexuais e em termos políticos. O que é que o Estado Novo faz? Não conseguindo derrotá-las, exatamente porque não consegue nunca derrotar formas de grande popularidade domesticais, não há pela censura, evidentemente. Mas a revista torna-se, quando chega às comédias à portuguesa, e eu faço esta relação se calhar demasiado fácil entre a revista teatral e as comédias, porque as comédias são escritas por autores de revistas, são protagonizadas por autores de revistas, a Maria Matos, Sónio Silva, Vaz de Santana. Se nós vimos esses filmes, vemos que moral e politicamente eles são completamente inocuos. São até formas de reforço de uma certa moral e de uma certa ordem política sanalazarista. Esse é um exemplo. O fado é outro, ou seja, sobretudo a partir dos anos 50, e aqui a Amália desapega um papel muito importante, quando o fado começa a ter uma projeção internacional, isto significa duas coisas, significa alguns intérpretes de fado, sobretudo a Amália, circularem internacionalmente, mas significa também os turistas quando vêm a Lisboa, e Lisboa é cada vez uma cidade mais turística, a caminho dos anos 60, vão às casas de fado. O que vão ouvir aí é um fado de onde também já não se vê nenhuma provocação política nem nenhuma provocação sexual. Um fado como expressão da cidade de Lisboa, um fado que fala sobre si próprio, sobre a Severa, sobre a sua história, ou um fado que fala sobre Portugal. Estas duas manifestações culturais são bons exemplos da relação do Estado Novo com uma cultura que não consegue controlar, ou melhor, que não consegue eliminar, mas que vai tentando controlar à medida das suas possibilidades, e de facto, por um lado, a comédia não voltaria a recuperar, esta comédia teatral específica vai ter outras manifestações, sobretudo na televisão, criam-se outras tradições, penso, mas ainda que um humorista muito contemporâneo como Hermann José venha da revista, e isso é interessante. Talvez tenha sido a última grande manifestação da revista, mas o fado há de recuperar e há de projetar-se internacionalmente, sobretudo a partir do final do século XX, depois de umas décadas de crise, mas são fados e são formas de comédia de onde me parece que desapareceu quase completamente aquelas manifestações, aquelas formas de expressão política e de transgressão sexual, ou seja, havia um fado socialista, havia um fado anarquista. O que eu vou dizer agora, vai novamente levar-nos a Fátima, é algo para o qual eu não tenho documentação empírica, mas eu julgo que há um desaparecimento cultural entre o início e o fim do Estado Novo, que é o anticlericalismo. Não é que o anticlericalismo não exista, mas o anticlericalismo, além de ser uma ideia política, era uma forma cultural com muitas manifestações ao longo do século XIX e início do século XX e quando o Estado Novo acaba, eu não o vejo da mesma maneira. penso que isso é um bom exemplo dos modos como a domesticação destas formas, a apropriação por parte dos limites destas formas, teve consequências, e são consequências muito duradouras. Luís, como o Paulo disse no início, acabas de publicar o teu novo livro, o Silêncio Aflita, Sociedade Portuguesa Através da Música Popular, publicado pelas edições extintas da China e, aliás, que nós recomendámos a semana passada na nossa Michelânia e voltamos, claro, a recomendar. E, portanto, vamos aproveitar, então, este filão. E a pergunta, tendo em conta que nós também queremos sempre oferecer aos nossos ouvintes uma visão mais ampla do que é em si a investigação histórica? E, por isso, te perguntamos, em que medida que a música que tu escolheste como tema do teu livro pode ser realmente um tema de análise histórica? Como é que podemos aproveitar a música, enfim, como matéria, não é? De investigação histórica? Bom, é uma ótima pergunta e uma pergunta difícil de responder, mas muito central para mim nos últimos anos era a medida que fui desenvolvendo esta investigação. Teve como ponto de partida ou ideia inicial, é um projeto de investigação, permitiu passar alguns anos a trabalhar exclusivamente nisto e o ponto de partida era o audiovisual no pós-guerra e, portanto, a certa altura eu hesitei entre o que é que ia fazer quando tinha muito material sobre cinema, sobre televisão, sobre rádio, sobre disco. Percebi que havia este pequeno objeto, que é a canção, que me permitiria fazer várias coisas. Desde logo, falar sobre cinema, falar sobre rádio, falar sobre disco, falar sobre televisão, porque as canções estão também nestas formas, nestes meios de comunicação. Depois, era um objeto que me permitiria quebrar algumas dicotomias que normalmente marcam a história cultural, ou seja, opta-se por uma coisa ou por outra e a canção atravessa-as. Atravessa o erudito popular, ou seja, tem uma presença social de tal forma que elas constituem aquilo que um sociólogo argentino chama de culturas híbridas. Há canções que são cantadas por várias classes sociais, são socialmente transversais, nós partilhamos-las, não é? Permite-nos pensar mais facilmente do que outros objetos numa quebra de outra dicotomia que é entre a produção e o consumo, ou seja, entre os autores e os ouvintes. Eu, pessoalmente, nunca compus uma canção e saí imensas canções que, portanto, são de alguma maneira minhas, não é? Claro que eu estrago-as completamente, porque é de uma maneira muito desafinada. Acho que todos nós nos podemos identificar com isto, não é? Ou seja, aquela canção é do Sérgio Jodinho, aquela canção é da Simónio de Oliveira, mas eu também a sei e, portanto, também é um pouco minha. São apropriadas pelo público estas duas dicotomias, o erudito e o popular, o consumo e a produção, e a outra é a canções portuguesas e desde o éter radiofónico até à programação televisiva até aos discos, mais uma vez, há uma grande mistura e uma grande influência em interponetração de canções nacionais e canções estrangeiras, sendo que até, ainda mais, quando se analisa uma canção e eu não sei música e, portanto, tive que trabalhar e dar a ler e ter algumas conversas com colegas de etnomusicologia e o livro não faz análise musical, como vocês sabem, mas tentar perceber que é necessário ir muito para lá da letra, não é? Ou seja, que há uma expressão que faz mas com que seja bastante distinto, se estamos a falar de uma balada ou de uma música rock, portanto, há toda uma questão formal que, mais uma vez, permite, muitas vezes, falarmos de uma canção portuguesa, mas que, no fundo, está a utilizar formas de composição e de performance que vêm de outro sítio qualquer. Claro, claro. Por outro lado, levantam-se questões de performatividade, etc. Portanto, é um objeto que permite falar da sociedade. Poucos objetos culturais nos permitem pensar que aqui está uma coisa que, quando levanta questões de género, quando levanta questões políticas, quando levanta questões de juventude, nós podemos, com alguns cuidados, associar essas questões que a canção levanta com o seu contexto político, social, económico, etc. Por outro lado, permite-nos falar sobre várias tecnologias. Uma pessoa está a ouvir um disco não é a mesma coisa que estar num concerto. Se está a ouvir e a ver uma canção na televisão não é a mesma coisa que estar sossegado a só ouvir uma canção através da rádio. Se está a cantar é uma determinada relação. Se está a ouvir é outra relação com essa canção. E, portanto, no fundo, toca muitas coisas. e por isso é que o livro se chama, ou o subtítulo é, A Sociedade Portuguesa Através da Música Popular. É um livro que tem essa missão. A partir da canção, e há aqui também, se quiserem, uma tentativa de dialogar com um eventual hipotético leitor que não é historiador nem estudante de história, não é? São pessoas a quem as canções dizem alguma coisa, mas é a ideia de que a partir das canções nós podemos contar uma história social e eu diria mesmo também uma história política e uma história económica do pós-Garra Português. Sim, claro, e assim percebemos que às vezes tem-se um pouco a ideia de que a história só se faz baseada no documento escrito quando não é verdade. Há muitas formas de documentação, história oral, música, como aqui se vê, que servem precisamente para documentar vários períodos da história de forma muitíssimo interessante. E já agora aproveito para perguntar, Luís, como disseste, é muito difícil estudar o Estado Novo como se fosse um só, durou muito tempo. Portanto, como é que a música popular portuguesa evoluiu nos anos 40, nos anos 50 e como é que essa evolução acaba por refletir, ou não, a própria política cultural reflete de uma maneira exemplar. Muito à luz daquilo que há bocado estávamos a conversar. Negociação, tentativa de controle e a última análise at the end of the day, não é? Que aqui será final dos anos 70, princípio dos anos 70, falha. É uma história que o livro tenta contar. Ou no fundo, talvez essa seja a história mais insistente das várias que o livro tenta contar. Mas há um acontecimento histórico muito interessante aqui que é em 1947 a emissora nacional que nessa altura era dirigida pelo António Ferro, que já é nosso familiar aqui nesta conversa, o António Ferro faz criar um serviço dentro da emissora nacional chamado Centro de Preparação dos Artistas da Rádio. E a ideia era criar artistas, descobrir artistas, ou seja, intérpretes, e criar composições que constituíram o repertório daquilo que se chamava a música ligeira. Pode ter várias manifestações, ou música muito romântica, ou mesmo algumas formas folclóricas. Para mim é um grande acontecimento, porque é a ilustração acabada dos planos culturais e, eventualmente, dos falhanços culturais do Estado Novo. Ou seja, há muita rádio e há uma rádio que passa cada vez mais e que preenche cada vez mais o cotidiano dos portugueses. E há uma rádio cheia de música estrangeira e não há música portuguesa para passar. Há muito tango, há muito jazz, há muito samba, e entra o Estado Novo, assusta-se com o que isto pode significar de desnacionalização do ouvido português, das consciências. Então, tenta inventar uma música ligeira, tenta inventar uma forma cultural específica, moderna, para combater esta desnacionalização. Esta música ligeira, a partir do momento em que é criado o centro, a partir do final dos anos 40 e ao longo dos anos 50, é sobretudo uma música folclórica, muito tradicionalista. Enfim, de repente, lembro-me do Alcobaça, da Maria Luz Rezende, é uma música típica vinda daí. Mas a caminho do final dos anos 50 vai-se adaptando a formas estrangeiras. Música muito romântica, alguma influência da chansão francese. E quando chegamos aos anos 60 e vemos até a Eurovisão, não é? E nomes de intérprete como a Simão de Oliveira ou a Madalena Iglesias ou António Calvário, essa gente está, nesse momento, a cantar coisas que para além da letra têm muito pouco de português. Por isso, são adaptações de uma música portuguesa. Sonoridades estrangeiras. Sim. E, portanto, a jovem esquerda em processo de radicalização no final dos anos 60 em Portugal chamou essa canção nacional cansonotismo. Enfim, um nome muito pejorativo, mas é um rótulo falhado porque, nesse momento, o nacional cansonotismo vem do artigo de 1969. Essa música já não tinha nada de nacional. E, ironicamente, quem está a fazer uma música que se preocupe em manifestar, em exprimir algo nacional é a esquerda, através de nomes como o José Afonso, o José Mário Branco, etc., que estão a tentar reencontrar uma forma de expressão musical autenticamente nacional para combater um certo folclismo do Estado Novo, mas o Estado Novo aí já não controlava minimamente o projeto ideológico da música ligeira. A história que o livro tenta contar, é uma história com algumas viragens um pouco surpreendentes e com algumas ironias onde nem sempre as coisas estão em termos ideológicos onde nós estaremos à espera de as encontrar. Bom, Luís, aqui para terminar, já nos falaste aqui bastante do nacionalismo português, da questão da cultura no Estado Novo, não propriamente do Estado Novo, e atualmente nos tempos em que vivemos que estamos a ver até uns resquícios de nacionalismo, enfim, até se calhar mais do que os resquícios, mas um certo nacionalismo a reavivar, a aparecer. Como é que vês isto? Lá está, para alguém como tu que se dedicou grande parte da sua carreira académica a estudar este nacionalismo do que surge em Portugal com mais força, enfim, se estabiliza a partir da década de 30. Como é que tu vês, deste ponto de vista, este surgimento, ou melhor, talvez nunca tenha acabado por desaparecer, não é? Sim, é um reconhecimento, apesar de tudo, na sua intensidade, eu não diria surpreendente, mas impressionante, não é? Há duas, três coisas que eu acho que impressionam. Eu acho o nacionalismo um enigma, não porque seja inexplicável, mas porque é, de facto, muito interessante a sua eficácia ideológica, ou seja, a maneira como cria consensos e cria indiscutíveis, como nós vemos muitas vezes em determinados debates políticos, quando a cartada nacionalista é lançada num debate, cala-se todo o espectro político. Da esquerda à direita, toda a gente tende a concordar, ou seja, como é que o nacionalismo consegue formar consensos quando é certo que nós sabemos, não é? Que a grande medida o nacionalismo é um fenómeno moderno, que não havia grande capacidade de haver nacionalismo. em sociedades onde as várias comunidades são todas muito isoladas umas das outras, não é? Antes do século XIX. Enfim, os historiadores todos conhecem, pelo menos do título de uma obra de um historiador de igreja chamado Benedict Anderson, que a nação é uma comunidade imaginada. Sem nós a imaginarmos, não podemos sentirmos parte dessa comunidade. E, no entanto, a sua eficácia vem precisamente por isso. Cria consensos, cria naturalizações, é quase como se nós todos fôssemos obrigados a definirmos, em primeiro lugar, enquanto membros de uma nação e não enquanto membros de uma região ou enquanto membros do clube de futebol, do partido político, os fãs de uma banda de rock, etc. A nação é, nesse sentido, muito insidiosa e eu julgo que a sua capacidade de consensualizar é na sua raiz antidemocrática. Não vejo grande potencial no nacionalismo para uma política plural, para uma política aberta, porque, desde logo, exclui aquele que não é nacional, não é? Agora, aquilo que está a acontecer, que eu julgo que as pessoas não se deviam surpreender, é do nacionalismo não só sobreviver como até se tornar mais forte, à medida que o mundo se globaliza. Porque a natureza do nacionalismo é essa, ou seja, o nacionalismo é um fenómeno internacional. Uma das grandes ironias do nacionalismo é que todas as nações têm um. Por isso, quanto mais há mistura, quanto mais há circulação, quanto mais há partilha, quanto mais há espaços íbridos como esta imensa rede onde nós estamos a discutir, mais abertura, mais possibilidade há para a emergência destes fenómenos isolacionistas e que debulizam o outro, nas suas vertentes, evidentemente, mais preocupantes. Muito bem, e agora para concluir, como é da praxe, não é? Luís, duas sugestões de leitura para quem quiser aprofundar estas questões culturais durante o Estado Novo. Vou sugirir dois livros de que gosto muito de dois colegas e amigos, dois livros que me ajudaram muito a pensar em várias destas coisas, um deles é do Marcos Cardão, O Fase Tropical, subintitulado Luso ao Tropicalismo e a Cultura de Massa. A ideia é muito simples, mas o que é certo é que ninguém tinha tido antes do Marcos e é muito interessante, que é de que forma é que o Estado Novo durante o período da Guerra Colonial se apropria de algumas formas culturais populares para reforçar a sua legitimidade enquanto potência colonial, nomeadamente, algo que estávamos a falar há bocado, a música popular e o futebol, por exemplo. O que ele descreve é um modo como cantores como o Eduardo Nascimento ou um conjunto angolano chamado Ouro Negro dos anos 60 ou futebolistas como os futebolistas do Benfica e da Seleção Nacional Coluna e Eusébio, tanto artistas e desportistas de origem africana, como eles eram apropriados pelo Estado Novo para os mostrar o mais possível internacionalmente para mostrar que Portugal era um país pluricontinental como dizia a retórica do regime. Portanto, é um livro que consegue cruzar análise cultural e o tratamento de objetos que nos são familiares e para muitos de nós caros, futebol e no Eusébio ou música popular para falar sobre coisas politicamente muito interessantes como é o império, o colonialismo e as guerras coloniais. A minha segunda sugestão seria do livro do José Neves, Comunismo e Nacionalismo, onde ele tenta identificar precisamente como o nacionalismo que nós estamos habituados a identificar como uma manifestação sobretudo de direita e foi assim que eu estudei, estudando o Estado Novo, como o nacionalismo é uma realidade mais capilar, mais insidiosa, mais fluida e que muitas vezes pode mesmo ser apropriada por forças políticas dos equímpodos de um regime como o Estado Novo. E ele estuda de maneira muito interessante o modo como várias manifestações ideológicas e culturais ligadas ao comunismo português, que são também manifestações de nacionalismo, que usam o nacionalismo com intuitos políticos, e eu gostava de sublinhar isto, que usam o nacionalismo com intuitos políticos nos antípodos do Estado Novo, ou seja, a ideia era emancipar, mas que não deixam de repercutir uma lógica nacional, com todas as contradições que eu, pelo que disse há pouco, reconsidero existirem nisso. Pronto, muito obrigado Luís por esta interessantíssima conversa sobre o Estado Novo e realmente estamos certos que todos os nossos ouvintes ficaram a conhecer muito melhor o que foi este regime ditatorial do qual Portugal esteve sob o julgo entre 1933 e 1974. Muito obrigado. E pronto, é tudo por hoje, já sabem, podem seguir o nosso podcast nas redes sociais, Twitter e Facebook e podem encontrar o nosso podcast disponível em todas as plataformas de streaming. Até à próxima. Falando de História